O presidente Alessandro Barcelos concedeu há pouco uma entrevista muito interessante lá para o canal do Duda Garbi, onde falou sobre diversas situações referentes ao financeiro do Internacional, contratações, expansão do Beira-Rio, CT de Guaíba e muito mais. Então, quero conversar contigo a partir de agora sobre algumas revelações, alguns esclarecimentos feitos pelo presidente do Internacional por lá. Eu começo falando sobre a renovação de Vitão. Vitão que tem contrato com o Inter até o dia 30 de junho. Conforme o Wagner Martins, lá do canal do Vaguinha, o Vitão não deve ficar no Internacional. Segundo ele, o zagueiro estaria indo para o time do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha, o Real Valladolid, que já estaria tudo encaminhado e que o zagueiro então já estaria pronto para deixar o Internacional. Porém, o presidente Alessandro Barcelos deu uma versão diferente. disse que está negociando a renovação de contrato de Vitão. Ou seja, que não há nada acertado entre o zagueiro do Internacional e um outro clube. E que sim, estão ocorrendo conversas, está ocorrendo uma negociação pela permanência do jogador no Internacional. O presidente também falou sobre bustos. Isso porque o contrato do lateral colorado se encerra no final deste ano. E há uma dúvida muito grande. Bustos vai renovar, não vai renovar, estão ocorrendo negociações, não estão ocorrendo negociações. Mas o presidente do Internacional fez uma importante revelação. Que embora o contrato do lateral do Inter acabe no final deste ano, ele tem uma cláusula de renovação automática. Ou seja, o contrato acaba no dia 31 de dezembro e, a partir do dia 1º de janeiro, se renova novamente. Então, o Inter não se preocupa com a situação do bustos. E foi uma informação muito importante revelada pelo presidente do Internacional. Uma cláusula de renovação automática. Ou seja, bustos segue no Internacional para a próxima temporada. O presidente do Inter também disse que nesta janela de transferências, o clube não vai vender mais ninguém. Porque havia uma dúvida grande, aliás, há uma insegurança grande sobre o futuro de Maurício. Afinal, o Jones já saiu. Maurício é o outro jogador na mira de clubes europeus. Embora o presidente já tenha garantido que Maurício fica, sempre o torcedor fica com aquele pé um pouco atrás. Mas o presidente disse que nesta janela de transferências, a princípio, o Inter encerrou negociações de vendas. Ninguém mais deve sair do elenco colorado. O presidente do Inter também deu detalhes importantes sobre a negociação com o Borré. Ele parabenizou tanto o agente do jogador, ou seja, o empresário do atleta, quanto o atacante. Dizendo que, depois que eles deram as palavras deles de que o jogador viria para o Internacional, eles não voltaram atrás. E o presidente revelou que sim. Após isto, chegaram outras propostas. Propostas também grandes para contar com o Borré. Mas que o jogador honrou a sua palavra e acabou, então, fechando com o Internacional. O presidente disse o seguinte, que o Inter, diante deste empréstimo com o Werder Bremen, tinha duas opções. Ir logo, fechar com o jogador e garantir que o jogador seria do clube agora, ou no segundo semestre, ou esperar e continuar vasculhando o mercado. Deixar o Borré meio em banho-maria para ver como ficaria a situação com o Werder Bremen. E, diante disso, o Barcelos afirmou que, como o jogador deu a sua palavra e manteve, também era importante o Inter dar esta segurança para o atleta. Por isso, o próprio Barcelos foi para a Europa, foi para a Alemanha, e fechou com o Frankfurt, fechou com o jogador. Sobre a liberação de Borré do Werder Bremen, o presidente disse que tem tentado abrir conversas, que o Inter tem feito uma espécie de força-tarefa para conversar com o Werder Bremen, mas que a equipe alemã não está disposta a conversar. Segundo o presidente do Internacional, o Werder está fechado para diálogo, que o problema não é dinheiro. O Werder não está colocando nenhum valor para liberar antecipadamente Borré. Até porque, se colocasse, o Inter poderia pagar. Mas, conforme, então, o presidente de Colorado, a equipe alemã não quer assunto, não quer papo, está fechada a qualquer negociação. Afirma que Borré é um jogador importante por lá, e que querem e irão contar com ele até o final do contrato de empréstimo. E o presidente destacou ainda mais uma coisa importante, que o Inter não vai entrar em conflito com o Werder Bremen. O Inter não vai tentar forçar a barra. O Inter não vai tentar criar este conflito maior com o Werder por uma liberação antecipada de Borré. Segundo o presidente, isso não seria bom para o Inter, e muito menos para o atleta, que é profissional e tem um contrato a cumprir. Barcelos revelou também que tem conversado quase que diariamente no WhatsApp com o Borré, para ouvir o que ele tem para falar, para ouvir como ele está se sentindo, para trocar esta ideia e já acabar criando este laço, estreitando estes laços antes da chegada do jogador em Porto Alegre. Outro assunto importante foi em relação a uma possível expansão do estádio Beira Rio. Por quê? Porque após o River Plate expandir o seu estádio, expandir o Monumental, aumentar a capacidade, muitos colorados já começaram a tocar nesse assunto. Por que não expandir o Beira Rio? Afinal, o Inter tem crescido muito em número de sócios. Então, o presidente fez uma revelação, que o clube já fez um estudo preliminar para aumentar o Beira Rio, para expandir o estádio Beira Rio. Mas tem alguns detalhes importantes em relação a isso. O primeiro deles, No caso de uma expansão, o estádio deve ficar fechado em torno de um ano. Ou seja, o Inter passaria em torno de um ano sem poder mandar seus jogos no estádio Beira Rio. Além disso, para uma possível expansão, o Inter teria que rebaixar o seu gramado. Além do mais, exige um alto investimento, que conforme o presidente Colorado, hoje o clube não tem. Ou seja, hoje o Inter não tem poderio financeiro, caso quisesse expandir o estádio Beira Rio. Mas sim, já ocorreram estudos, a diretoria do Internacional já pediu, já realizou estudos preliminares em relação a isso. E o presidente completou com um questionamento muito importante. Quantos jogos no ano? Realmente o Beira Rio lota. E nós não estamos falando de 35, 40 mil pessoas. Estamos falando de capacidade máxima, lotação máxima. Talvez ali, três, quatro jogos no ano. Então o presidente trouxe este questionamento. Valeria a pena, todo este sacrifício, rebaixar gramado, um alto investimento com dinheiro que o clube não tem hoje. Ficar um ano sem mandar seus jogos no estádio Beira Rio, tendo que jogar fora de casa, tendo que jogar em outro estádio. Valeria realmente a pena neste momento? Bom, esse é o questionamento que o presidente do Internacional fez. Mas enfim, é um dinheiro que hoje o Inter não tem, e conforme o próprio Barcelos, hoje o Inter tem outras prioridades. Como, por exemplo, o CT de Guaíba, que conforme o presidente do Internacional, as obras devem começar, ainda neste ano, com investimento entre 80 e 100 milhões de reais. Então o Inter tem outras prioridades, outros investimentos a fazer do que realmente fazer uma expansão desnecessária no momento do estádio Beira Rio. Mas sim, estudos já foram feitos, é um assunto que já foi tratado e é tratado pela diretoria do Internacional. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha desse assunto da expansão do estádio Beira Rio. Tu acha que valeria a pena? É algo necessário nesse momento? Ou acerta o Internacional em não priorizar isto agora? Sobre as renovações de Bustos e Vitão, tu acha que os dois hoje são titulares no Internacional? Afinal, hoje o Inter tem outras opções boas para as posições, como o caso do Robert Renan, que recém chegou, um bom zagueiro. E para a lateral, o Gumalo, que chegou ano passado de forma meio discreta, mas teve boas atuações. Tu acha que Vitão e Bustos hoje são titulares incontestáveis do Internacional? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!